Fala galerinha, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos bem-vindos ao canal de vídeo autodidacto O canal está sempre trazendo informações automotivas no melhor que eu posso para vocês, beleza? Galerinha, vamos dar continuidade no Corsinha, né? O Corsinha está aqui, como vocês viram no vídeo anterior do Corsa, o bloco já está no lugar Agora vamos começar a montar ali desse carro, botar lá no bloco Bomba d'água, tubulação, compressor do ar-condicionado, bomba da direção hidráulica e o cabeçote, beleza? Então vem comigo Está aqui, eu deixei um paninho para não cair poeira Está aí os pistõezinhos dele, tudo novinho, quem viu no vídeo anterior O alternador já está no lugar, o motor de partida no lugar Agora vamos botar o suporte aqui para a gente prender ar-condicionado, compressor Prender também a bomba da direção hidráulica, botar junto e entrar com o cabeçotezinho da criança Está aí o cabeçotezinho todo novinho, todo bonitinho, beleza? Show do milhão, show do milhão Então vem comigo, logo depois da vinheta Galerinha, acabou que eu estou na correria, então já adiantei o máximo que deu Já está aqui a mangueira com a tubulação d'água, compressor do ar-condicionado, bomba da direção hidráulica Por que galera? Eu estou na correria para adiantar esse carro porque o tempo hoje está de chuva E está dando um vendaval arrumado E o Fiat Estradinha ali, ele não pode de jeito algum bater água E eu estou dependendo de tirar esse carro daqui para poder botar a estrada para cá, para baixo da cobertura Pessoal que acompanha o vídeo da estrada aí, sabe que da outra vez bateu água porque a lona que estava era furadinha Então acabou enferrujando muita coisa, eu tive que retrabalhar nela direto, direto E agora eu estou prendendo aqui com a armadeira Prendendo os negócios aí para debaixo, porque não pode bater água nesse carro de jeito algum E o tempo hoje está nesse vendaval doido aí Está ventando muito, mano Então é isso aí E o que acontece? Eu estou com a bateria do Fusquinha carregando Porque o Fusquinha vai vir para cá Para a vaga onde estava o Fiat Estrada Então eu estou metendo bronca naquele corcinha ali Para agora eu vou parar para almoçar E depois do almoço eu vou vir montando já o cabeçote dele Montando o cabeçote para poder adiantar para tirar ele para botar a estrada Bateriazinha do Fusquinha está aqui carregando 11,6,5, está na carguinha lenta Aqui é o tanquezinho da moto que eu estou recuperando Do amigo que é o mesmo dono do Fusca Beleza? Mas estou fazendo um vídeo específico só dele E é isso aí, galera Vem comigo Vamos embora que agora eu vou almoçar E depois do almoço a gente volta montando o cabeçote E depois do almoço a gente volta montando o cabeçote Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto